Daniel Guerreiro está de volta ao trabalho a full time. O mentalista que esteve no Big Brother 2020 e que acabou por se apaixonar no decorrer do programa por Soraya Moreira, voltou agora àquela que é, também, a sua paixão. Na semana passada, Daniel Guerreiro recorreu às stories do Instagram para anunciar o regresso das suas formações presenciais de hipnose e desenvolvimento pessoal. Vamos finalmente começar as nossas formações presenciais dentro dos limites e das regras de segurança que nos são impostas, revelou o mentalista. Esta tarde, através de um vídeo que publicou na sua página no Instagram, Daniel Guerreiro deixou conselhos aos mais jovens, que lutam com a indecisão do que podem fazer no início de vida, o que vou fazer para o resto da vida, aviso calma. Há tempo, escreveu o mentalista na legenda da publicação. A mensagem que transmitiu no vídeo foi amplamente elogiada pelos seguidores, maravilhoso Daniel, obrigada, ou, adoro adoro ouvir o Daniel falar parabéns por seres a pessoa que és BJS, são apenas alguns exemplos. E a mensagem que transmitiu no vídeo foi amplamente elogiada pelos seguidores, maravilhoso eleva no vídeo. E aí E aí E aí